Olá, gente, meu nome é Bruno Passadori, eu sou defensor público aqui no estado do Paraná e eu estou aqui para apresentar vocês o curso Jovem Defensor de Direitos Humanos. Essa é a aula inaugural. Serão diversas aulas, 10 aulas, com diversos defensores públicos e com temas variados. O programa de hoje vai ser sobre autoritarismo e direitos humanos e, para começar a aula, eu vou passar um breve vídeo de um polonês radicado no Brasil, em que ele fala um pouco sobre como foi a vida dele, esse polonês foi perseguido durante a guerra mundial, e ele fala um pouco como foi a vida dele nesse período em que ele esteve sob o julgo dos nazistas. Esta foto é impressionante. Apenas um menino vai sobreviver. Mas qual? A escola toda, não é só essa classe onde eu saí no retrato, mas a escola toda foi levada ao campo de extermínio e foram todos terminados. O único sobrevivente de uma escola foi eu. Alexander era judeu e havia chegado ao Brasil após a Segunda Guerra. Eu o conheci em 2012. Durante uma visita, ele me falou sobre a foto que tomava a parede principal de seu apartamento, em Copacabana. Alexander só veria a foto 64 anos depois de posar com os amigos. E foi por acaso ao visitar Lodz, o lugar onde nasceu na Polônia. Quando cheguei à Polônia, em 2004, fui lá recebido pelo prefeito, aí ele me ofereceu um carro com um que trabalhava na prefeitura, e esse rapaz que me conduzia perguntou, o que você fez no gueto de longe? Ele disse, primeiro eu estava numa escola e depois fui trabalhar como metalúrgico. Ele disse, numa escola aonde? Eu disse no nome da rua, ele disse 29, ele disse 29. Quer ir lá? Está lá o lugar. A escola não está mais lá, mas tem gente morando lá, mas o lugar está. Quer ir lá? Se quero. De repente, ele encostou o carro, puxou uma xerox e me mostrou. Olha aqui você, não é você? Era eu. O senhor parece que está rindo, né? Pois é, o único que está rindo. Talvez foi o sol que batia, que fazia a filha, mas parece rindo mesmo. Óbvio que tem um olhar triste. A fotografia era o penúltimo de uma tragédia. Só o seu pai percebeu. Em 1940, tinha um alemão que tirava retratos a cores da vida judaica e de judeus. Realmente sempre pessoa deformada. E justamente a classe da escola onde eu estava, este nazista tirou o retrato também. Pouco tempo depois, vieram lá à escola e disseram que todos têm que vir no dia seguinte, tem que vir à escola. E qual seria a intenção da foto? De acordo com o nazismo, os judeus tinham que desaparecer da face da terra. E eles iam mostrar, eles já eram judeus, era uma raça. A raça judaica desapareceu da face da terra. E esses que desapareceram eram assim. Faziam já museus. Saí do apartamento de Copacabana pensando no dia daquela foto. Aquele menino de 12 anos não poderia imaginar a aterrorizante história que ainda viveria nos campos de extermínio de Auschwitz. A raça judaica desapareceu da terra. A raça judaica desapareceu da terra. A raça judaica desapareceu da terra. Como vocês podem ver, essa foto representa sobremodo o período ocorrido durante a ascensão do nazismo e de diversos totalitarismos na Europa na primeira metade do século XX. Essa foto apresenta um grupo de judeus que estão em um campo de concentração e a maneira como eles eram tratados. O nazismo trouxe um momento muito delicado para a história humana. Ele demonstrou que tudo é possível. As pessoas poderiam ser tratadas como simples objetos e a vida humana foi totalmente desconsiderada. Alguns números são bastante alarmantes acerca do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Há alguns dados que indicam que cerca de 18 milhões de pessoas foram levadas aos campos de concentração e a grande e a massiva maioria delas foram assassinados. E desse número uma grande quantidade de pessoas eram oriundos de comunidades judaicas. Há um documentário muito interessante sobre o tema que se chama Touched by Auschwitz. É um documentário que está no Netflix e o qual eu recomendo sobremodo que vocês assistam até para vocês terem uma ideia do que ocorreu nesse momento político internacional bastante difícil. Esse momento, a perseguição de populações através do sistema político da Alemanha nazista, ele se deu com uma clara tolerância da comunidade internacional. Como vocês já devem ter visto nas suas aulas de história, a ascensão do nazismo se deu através de uma política, uma política de empoderamento desse grupo. Esse grupo existia desde o começo do século XX na Alemanha e houve esse empoderamento deles até a ascensão ao poder. Exatamente, especificamente na Alemanha, que ocorreu no início dos anos 30, na primeira metade dos anos 30, em que Adolf Hitler foi nomeado chanceler alemão. Isso se deu com uma certa tolerância, uma certa falta de ingerência, melhor dizendo, da comunidade internacional com esses tipos de políticas. Especificamente, eu aponto a política do apazigamento que se deu no momento imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha, já sob o julgo nazista, ela pleiteou a invasão da Tchecoslováquia, a anexação da Tchecoslováquia, a qual ela foi autorizada, por assim dizer, através de um tratado chamado Tratado de Munique, no ano de 1939. Esse momento político é conhecido como a política do apaziguamento, em que mostrou-se claramente um fracasso da comunidade internacional em impor uma política que pudesse evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de ameaça à comunidade e à sociedade internacional. Esse slide, essa imagem, era uma imagem que foi divulgada durante uma propaganda, uma imagem de uma propaganda política, referendo o que ocorreu na Alemanha. A comunidade internacional, após o fim da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, através do Tratado de Versalhes, de 1918, foi criada a Liga das Nações. A Liga das Nações foi um primeiro órgão internacional de relevância, um dos primeiros órgãos internacionais de grande relevância, e que tinha por objetivo exatamente a manutenção da paz internacional e a implementação de uma política de respeito mútuo entre as nações, ante os grandes problemas trazidos no final da Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, esse órgão foi muito criticado, ele foi um órgão, de certa medida, fraco, e que, eventualmente, acabou se esfacelando. Mas, antes disso, houve uma política de enfraquecimento deles. Um dos momentos mais graves, mais impactantes, foi exatamente este momento dessa imagem em que a Alemanha, já sob a batuta de Hitler, ela denuncia o Tratado das Ligas das Nações, ela deixa a Liga das Nações e, num momento de procura de aceitação, de reafirmação política, ela chamou um referendo para a confirmação, por assim dizer, dessa medida do partido nazista, em que mais de 90% da população alemã, na época, referendou essa política de deixar a Liga das Nações. E é bastante representativo essa mensagem bastante autoritária que consta nessa imagem, que diz um povo, um chefe, um sim, um sim pelo abandono da Liga das Nações. Por outro lado, após a Segunda Guerra Mundial, ante todos esses problemas de caráter humano que ocorreram, esse grande número de mortes que ocorreram, ele foi um dos conflitos mais sanguinários de toda a história da humanidade, dizem que mais de 50 milhões de pessoas faleceram durante esse conflito, 11 milhões em campos de concentração, 18 milhões foram os campos de concentração, desses 18 milhões, 11 morreram nos campos de concentração. E, por outro lado, ao fim desse segundo conflito mundial, constatou-se que havia a necessidade de uma mudança de paradigma na política internacional. Existia uma necessidade de alterar a forma pela qual os Estados se comportavam e como uma ordem, um organismo internacional poderia eventualmente garantir essa paz internacional. E uma das questões mais importantes trazidas por essa nova política internacional, por assim dizer, foi exatamente essa política de proteção aos direitos fundamentais do ser humano, uma política de proteção de direitos humanos. Evidentemente, os direitos humanos, por assim dizer, eles não surgem com o fim da Segunda Guerra Mundial, mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, essa questão dos direitos humanos, ela entra na pauta política internacional. Nesse paradigma, ocorre uma verdadeira mudança da política internacional. Uma coisa que vocês devem ter em mente quando vocês pensam nesse assunto, provavelmente algo que vocês já tiveram nas suas aulas de História, era a forma pela qual os Estados se comportavam e se relacionavam entre si até esse momento. Um dos grandes momentos do direito internacional foi o fim da Guerra dos Trinta Anos, isso em cerca de 1650, em 1648, se não me falha a memória, após o fim da Guerra dos Trinta Anos, em que constatou-se a necessidade de haver algum trato dessas questões entre os países, e que percebeu-se que essas questões internacionais, essa relação dos países, ela deveria se dar uma perspectiva de não interferência. Os Estados, eles não deveriam se imiscuir nos assuntos internos, e o grande princípio durante todo esse período, desde esse período até o fim da Segunda Guerra Mundial, foi a ideia da não ingerência. Ou seja, os Estados, eles deveriam ter uma boa relação na esfera internacional, mas o que eventualmente ocorresse no ambiente doméstico, ele era um assunto privado, por assim dizer. Não deveria, não era da alçada da comunidade internacional querer discutir eventualmente a justiça ou a injustiça do que ocorria no âmbito interno desses países. Bom, ao fim da Segunda Guerra Mundial, como eu bem disse, muda-se esse paradigma sobremodo. Ocorre um entendimento de que seria imperioso um respeito e promoção aos direitos humanos. Isso seria algo necessário para a boa convivência entre os países. Ou seja, aquela política de que os países não deveriam intervir nos assuntos internos dos outros perdem muita força. Agora, há uma visão de que, para ocorrer uma manutenção da paz internacional, seria necessário, sim, que houvesse alguns paradigmas mínimos acerca do comportamento do Estado com os seus nacionais e que existisse uma ordem internacional capaz de intervir e miscuir-se nesses assuntos que antigamente seriam vistos como essencialmente domésticos. Além disso, surge a ideia de universalismo dos direitos humanos, universalismo de direitos. Até este momento, a esfera jurídica era vista sob uma perspectiva vertical, por assim dizer. Os países concediam direitos aos seus nacionais. Existia um determinado país, a França, através do seu código, o código napoleônico conferia direitos aos seus nacionais. Por outro lado, ante essas mazelas e essas graves violações de direitos que ocorreram durante a Sra. Guerra Mundial, mudou-se também essa visão. Passou-se a ver como a centralidade do sistema político, não mais o Estado em si, mas o ser humano. Isso seria uma das grandes balizas da mudança de visão política que tornou possível a ascensão da democracia em todo o globo. Há essa visão de que os direitos são inerentes ao ser humano. O direito não é uma concessão do Estado. Os direitos das pessoas nascem, surgem com esses direitos. E, a partir desse paradigma, há uma possibilidade muito maior de intervenção. Ou seja, quando não são respeitados esses direitos, já percebidos pela comunidade internacional, seria possível uma atuação positiva da comunidade internacional em prol da observância e da garantia desses direitos. Aqui eu trago alguns dispositivos de tratados internacionais para que vocês possam perceber essa questão. Ali, no primeiro momento, eu trago um dispositivo da Carta de São Francisco. A Carta de São Francisco foi o documento internacional criador da ONU. A ONU foi uma evolução da Liga das Nações. A Liga das Nações, que surgiu ali em 18, com o Tratado de Versalhes, ela agora surge uma nova organização, ainda que inspirada pela Liga das Nações, mas reformulada de uma maneira bastante significativa, a qual foi formalizada através dessa Carta de São Francisco, a Carta instituidora da ONU. E, no outro exerto, temos uma passagem da Declaração do Programa de Viena, de 1993, e que foi editada durante a Conferência Mundial de Direitos Humanos, ocorrida nessa época. E que traz exatamente essa questão da proteção e respeito aos direitos humanos como uma das coisas mais importantes, uma das peculiaridades mais necessárias na ordem internacional e as quais o mundo inteiro possui interesse. Então, aquela visão de que a Alemanha poderia agir sobre os seus nacionais, agir sobre aquelas pessoas que estavam sob sua batuta, da maneira que bem lhe satisfazesse, ela poderia perseguir politicamente, ela poderia matar, ela poderia destruir toda uma comunidade, poderia praticar genocídios eventualmente, essa questão fragiliza-se sobremodo. Então, agora, nesse momento de uma mudança de paradigma de política internacional, há uma visão de uma possibilidade de ingerência da ordem internacional nos países, da ordem doméstica dos países, há essa visão de que direitos humanos são inerentes ao ser humano. Isso, como eu disse, pode parecer algo bem óbvio, mas não é, não o foi durante muito tempo. Ante essa nova perspectiva, é bastante emblemático o que ocorreu na África do Sul. A África do Sul, ela esteve sob um regime denominado Apartheid. Ali, nos anos 40, já foi instituído, em que ocorria uma verdadeira cisão de toda a comunidade sul-africana entre pessoas negras e brancas. Então, existiam serviços públicos específicos para pessoas brancas, serviços públicos específicos para pessoas negras, bairros em que só seria possível a residência de pessoas brancas, bairros em que só seria possível a residência de pessoas negras, e, evidentemente, com um claro prejuízo para a comunidade negra, em que essas pessoas eram submetidas a serviços públicos piores, e, inclusive, chegou-se ao ponto de a própria nacionalidade sul-africana ser mitigada para os negros. Eles tinham uma certa forma de nacionalidade peculiar relacionada a algumas comunidades tribais a que diziam que eles pertenciam. E essa situação, ela perdurou até 93, perdurou até a primeira metade dos anos 90. E isso ensejou uma grande disputa e uma grande insatisfação internacional. A comunidade internacional, ela atuou por diversas frentes. Houve uma série de embargos, embargos de caráter econômico. Foi proibida a venda de armamentos para a África do Sul. A comunidade internacional, em certo ponto, até dificultou a venda de petróleo para a África do Sul. E isso trouxe uma grande dificuldade para aquele país, desprovo para aquela comunidade política de manter essa política tentatória a direitos humanos. E iniciou-se um grande movimento internacional em favor dessa mudança de perspectiva e que podemos perceber, por exemplo, por aquela imagem. Essa é uma imagem em que há um estímulo de que o mundo não poderia ficar calado perante essa situação e que se fazia necessário, sim, uma intervenção internacional em prol dessa mudança de paradigma. Bastante emblemático também nesse período foi o banimento da África do Sul das Olimpíadas. Isso dizem que teve um power of shame, que é um poder de vergonha muito forte. Power of shame seria não exatamente uma intervenção mani-militária, uma intervenção de caráter forçado militar no país, mas uma política de mais ou menos apontar o dedo perante aquele país e falar você está errado, quase como um bullying internacional, por assim dizer. E isso teve um papel muito relevante para o fim dessa situação política. Como o poder judiciário pode agir para evitar governos autoritários? Essa é uma questão bastante peculiar, uma questão que não é de simples resposta, mas eu acho que vale a pena trazermos alguns paradigmas para discussão sobre o tema. O que eu acho dos mais relevantes foi uma decisão da Corte Constitucional alemã no recurso 39.334, em que se discutia exatamente a ascensão a cargos públicos de pessoas consideradas radicais. Tratava-se especificamente de servidores públicos que haviam se manifestado em favor do regime autoritário nazista, em que a Corte Constitucional alemã entendeu que, ante esse descompromisso com as balizas fundamentais de direitos humanos, esse tipo de pessoa deveria ser afastada do serviço público. Além disso, existe também a questão da liberdade partidária no Brasil, mas, por outro lado, entende-se que essa liberdade partidária deve ter como pressuposto o respeito a direitos fundamentais. Isso previsto no artigo 17 da nossa Constituição. Então, a rigor, é possível que haja a suspensão ou até mesmo o banimento de um partido político com um viés absolutamente autoritário. Isso aconteceu nos anos 40. Isso foi um caso muito discutido em termos de academia, em termos de tribunais, que durante algum tempo o Partido Comunista Brasileiro foi banido. Isso não estou dizendo que foi num período autoritário, estou dizendo que isso foi num período pós-ditadura getulista e antes do golpe militar de 64. houve um período minimamente democrático, um lapso minimamente democrático, e essa decisão de banimento do Partido Comunista se deu exatamente nesse momento, no momento mais ou menos democrático do Brasil, em que alegou-se às Cortes de Justiça à época que não existiria um compromisso de tal partido com ditames democráticos. Por outro lado, como eu disse, isso foi uma decisão que foi muito criticada e ainda criticada hoje. Mas, de todo modo, como eu disse, existem sim formas de controle desse tipo de comportamentos políticos que possam abrir espaço para totalitarismos. E, nessa perspectiva, é sim possível que haja uma intervenção para obstar esse tipo de política, esse tipo de comportamento. Eu trouxe uma sugestão de atividade para vocês depois discutirem em sala ou com colegas, exatamente nessa perspectiva do que acabamos de discutir hoje. Como poderíamos analisar, como poderíamos discutir a questão da paz de Westphalia, aquela questão da não intervenção em assuntos domésticos, e a política do apaziguamento pré Segunda Guerra Mundial, em que, como eu disse, houve essa tolerância da comunidade internacional com esse movimento autoritário que estava ganhando bastante força no solo europeu. E, por outro lado, analisar essa perspectiva sobre o viés da internalização e da universalidade de direitos humanos, e, especificamente, sobre a atuação da comunidade internacional no caso do apartheid sul-africano. E, por fim, eu deixo uma referência de estudo que eu recomendo que vocês assistam um documentário, Touched by Auschwitz, que está disponível no Netflix. Então, estamos encerrando essa primeira aula. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. E, só para concluirmos, só para repisarmos o que foi discutido neste momento, eu procurei discutir o momento político de uma não intervenção internacional sobre assuntos internos, o como que essa política de não intervenção favoreceu autoritarismos, como essa política de não intervenção favoreceu uma série de violações de direitos humanos, e como que, ante a constatação dessas dificuldades, dessas fragilidades, desses graves crimes que ocorreram, como que a comunidade internacional percebeu que seria necessária uma mudança de paradigma, colocando o ser humano na ordem do sistema jurídico e percebendo, sim, que a comunidade internacional deveria intervir nesses casos, em casos de violações de direitos humanos, reconhecer esses direitos humanos também através de uma série de declarações e de como que isso foi bastante paradigmático, por exemplo, na África do Sul. Muito obrigado.